Música Olá pessoal, tudo bem? Aqui estou eu de volta respondendo as perguntas dos inscritos. Bom, essa pergunta eu recebi de uma das inscritas do canal. E ela perguntou assim, como eu faço para impulsionar o meu desenvolvimento pessoal? Como eu faço para me desenvolver como pessoa, para ser uma pessoa melhor em todos os sentidos? Bom, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Porque eu não sei como a pessoa faz para ser uma pessoa melhor. Mas a gente tem umas ideias, assim, mais ou menos, através das leituras que eu fiz, dos estudos que eu fiz, de como você pode impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Como se tornar, pelo menos, uma pessoa que tem mais maturidade emocional, que tem mais inteligência emocional, que é o termo da moda, né? Que tem mais controle sobre si mesmo, que se conhece melhor, né? Então, esse tipo de coisa dá para a gente melhorar. Agora, ser uma pessoa melhor fazendo juízo de valor, naquela conotação religiosa que a gente aprendeu desde pequeno, daí eu já não sei. Bom, para a gente começar, vamos tentar diferenciar as coisas. Quando se fala em desenvolvimento pessoal, a gente vê muito esse negócio de conotação filosófica religiosa. Como assim? É muito comum as correntes esotéricas ou espiritualistas quererem... Como é que eu vou dizer? Ter uma exclusividade desse negócio do desenvolvimento pessoal, do despertar espiritual, entendeu? Não sou contra, não é isso. Eu sou uma pessoa espiritualista, eu gosto das doutrinas e das filosofias orientais, espiritualistas em geral. Já estudei muito esse assunto, curto pra caramba isso daí. Mas, eu acho que tem uma pequena pretensão, né? Nesse pessoal, de tipo assim... Ah, venha despertar conosco. Assim, despertar como? Será que esse despertar é o despertar definitivo? Né? Eu fico pensando nisso daí. É claro que cada um tem o direito de fazer as suas escolhas, tá gente? Não tô aqui descendo a lenha em ninguém. Mas será que acordar às 5 horas da manhã, meditar durante uma hora, não comer carne, praticar yoga... Será que isso vai me fazer uma pessoa melhor? E melhor não, não tô falando de caráter. Tô falando melhor assim, de ser uma pessoa mais equipada pra vida. Uma pessoa que consegue superar os problemas de maneira mais eficaz. É, porque assim, eu acho que esse negócio do desenvolvimento pessoal, você se torna uma pessoa melhor, mais madura, mais desenvolvida, quando você tem uma certa tranquilidade com as coisas que acontecem com você. Então, acontece uma tragédia com você, você não vai ficar desesperado. Você não leva tudo a ferro e fogo, você consegue filtrar as coisas que te atingem. Você percebe que a opinião dos outros não é mais tão importante assim na sua vida, que se alguém não te dá uma atenção ali, você não vai morrer por causa disso, né? Acho que isso vem com a maturidade, vem com a idade, vem com a vivência, com a experiência de vida mesmo. Porque quando a gente é jovem, a gente acha que a gente vai mudar o mundo. A gente acha que, nossa, dá pra fazer o que quiser. Se eu quiser ser uma estrela do rock, eu posso ser. O jovem, ele tem, né, essa ingenuidade de achar que ele vai mudar o mundo, que ele vai derrubar barreiras e que ele é muito especial, ele tem que ensinar pros outros a verdade, né? A gente que é mais velho, quando a gente passa dos 30, quando a gente já pagou o IPVA, já pagou o IPTU, sabe quanto custa uma compra de mercado? A gente é mais realista. Então, a gente fica mais feliz de conseguir viver bem, de conseguir pagar as nossas contas no fim do mês ali, entendeu? De conseguir viver bem com a nossa família, com os nossos amigos, sem tantas confusões. Sem nenhuma confusão é impossível, né? Porque sempre vai dar briga. A gente sabe que onde tem gente, tem briga. Então, você começa a ficar uma pessoa um pouco mais realista, mais pé no chão. E acho que isso seria o objetivo do desenvolvimento pessoal. Não, não. Aquele desenvolvimento pessoal que eles pregam nas empresas, na gestão de pessoas, assim, que é o funcionário exemplar, que faz o que não é pedido, que chega mais cedo e vai embora mais tarde, que veste a camisa da empresa, mas acho que isso daí é um incentivo a criar escravos, né? Quando a gente vai estudar recursos humanos, tem muitas correntes dos recursos humanos que ficam incentivando você a ser escravo da sua empresa. Acho que não é por aí também. É claro que você vai se esforçar, vai trabalhar bem, né? Vai ser um ótimo funcionário, mas você falar, ah, vou trabalhar de sábado e domingo sem ganhar nada, sorrindo porque eu sou eficiente, não é legal também. Então, os cursos de desenvolvimento pessoal que eles dão nas empresas, a meu ver, tá? É a minha opinião. E lembrando que minha opinião é só uma opinião, não é a verdade absoluta. Eu acho que é um treinamento para o funcionário ficar cada vez mais bonzinho e trabalhar cada vez mais em troca de menos. Porque eu não acho legal você pedir para o seu funcionário trabalhar sábado e domingo de graça, sorrindo, sem ganhar nada em troca, só em prol da empresa. E em prol do funcionário, quem trabalha? Ninguém, né? Enfim. Mas esse negócio do desenvolvimento pessoal, eu tento, pelo menos eu, tento não atrelar ao desenvolvimento espiritual, entendeu? Aquele desenvolvimento da alma. Eu conheço muitas pessoas que ficam, ah, eu não como carne. Daí a pessoa já te olha, assim, né? Nossa, você come carne? Sabe, gente? Cada um que come o que quiser. Eu não vou desprezar uma pessoa porque ela come uma picanha. E eu não vou endeusar uma pessoa porque ela não come carne. Eu conheço gente que não come carne, mas só falta cuspir na cara dos parentes. Entendeu? Uma pessoa que não liga para ninguém. Uma pessoa que não está nem aí para ninguém. Uma pessoa que não se dá com ninguém e não come carne. Então, para que isso? Sabe? Acho que se você não quer comer carne, se você acha que para a sua saúde é melhor, ótimo! Eu não tenho nada contra porque não sou eu que pago a conta do açougue. Eu não vou lá no mercado pagar a sua conta. Né? Então, faça o que você quiser, mas não fique querendo catequizar os outros. Ah, mas eu quero fazer por boa vontade. Tudo bem, eu sei que é boa vontade. Muitas pessoas querem catequizar os outros por boa vontade, né? De tipo, ah, vamos salvar os animais, e não sei o quê. Mas você tem que respeitar o direito do outro de comer uma linguiça, se ele quiser. Né? Por enquanto, não é proibido por lei. Então, não fique perturbando as pessoas para seguirem aquilo que você acha certo. Bom, mas voltando ao desenvolvimento pessoal. É que não tem como falar sobre desenvolvimento pessoal sem tocar nesses assuntos, né? Sem esses tabus, esses dogmas que se criaram aí, que a pessoa desenvolvida espiritualmente é aquela que dá a cara a tapa, que aguenta desaforos de todo mundo, que não come carne, que não bebe, que não fuma, que, nossa, que não tem boca para responder, é aquele ser espiritual, assim, sabe? Que anda todo de branco e vai nos lugares e fica flutuando. No meio esotérico tem muito disso. Ah, gente, eu não vejo, assim. Eu, a meu ver, eu acho que, é porque, assim, eu tenho uma formação mais behaviorista, eu gosto do behaviorismo, eu acredito muito na maturidade, no realismo, na pessoa ser equipada para a vida. Eu fui criada, assim, a minha mãe, sem saber, me deu uma criação, assim, né? De tipo, tipo, você não pode ficar com frescura, você tem que dar um jeito de se virar e viver bem, né? Claro que, honestamente, né, gente? Sem dar golpe em ninguém. Mas, não fica com essas frescuras, vamos tentar levar a vida numa boa, né? Assim, trabalhando, claro, se esforçando, estudando, mas sem ficar dramatizando muito e criando problemas. Então, a meu ver, eu acho assim, eu acredito muito na seleção natural. Eu gosto do darwinismo e acredito na seleção natural. Quem? As pessoas mais fortes, o mais forte não é aquele que sai dando porrada nos outros ou que ganha as brigas. O mais forte é o mais adaptado. Então, se você for bem adaptado ao seu bem ambiente, você consegue sobreviver. Como assim? o que é ser adaptado ao ambiente? É você ser uma pessoa sem frescura pra comer, né? Porque se você pensar, você cria um filho lá que é vegano, sei lá, ou vegetariano ou que tem alguma restrição. Tá? Mas não porque a pessoa tem uma doença, porque você quer. Você decidiu aquilo, que aquilo é melhor pra sua vida. Você tá no seu direito, claro. Mas, você concorda que assim, vai ter uma festinha de aniversário lá na escolinha? O seu filho vai. Todo mundo vai comer brigadeiro. Ele não pode comer porque brigadeiro tem leite. Né? No caso, leite condensado. Ah, ele não pode comer tal coisa porque tem carne. Ele não pode comer tal coisa porque tem ovo. Gente, você tá excluindo o seu filho da normalidade, normalidade entre aspas, tá gente? Assim, de ter mais chances de sobreviver no meio ambiente. Porque, e no dia que ele não tiver dinheiro pra comprar vegetais orgânicos, ou que ele não tiver condições de recusar um ovo, o dia que só tiver um ovo de mistura, como é que ele vai fazer? Não vai dar pra ele comprar proteína da soja, né? Comprar macarrão de quinoa. Gente, eu penso assim, eu acho que quanto mais despachado você for, quanto menos frescura você tiver na vida, melhor você se dar. E isso pra tudo, sabe? Pra você fazer as suas coisas. Quanto menos frescura você tiver, eu acho que melhor adaptado você fica. Né? E na questão de relacionamentos humanos, tem a questão da inteligência emocional, que a gente sabe que é a maturidade. que é o quê? Não levar as coisas a ferro e fogo, não ficar se melindrando com coisas pequenas, né? Tipo, a pessoa não quer falar com você, daí você fica magoado uma semana chorando. Você tá perdendo uma semana da sua vida, sabe? chorando por coisas que não valem a pena. Ou então você fica naquele negócio de querer mostrar pras parentes, né? Querer mostrar pras pessoas que você é superior. E aí você vai querer comprar roupas caras pra se exibir, né? Você, eu, eu, eu acho, tá? Lembrando, minha opinião é só uma opinião. Eu acho que isso é perda de tempo. Mas tem gente que gosta, tem gente que precisa. Então, fazer o quê? Então, tentando não enrolar muito aqui nesse vídeo, que pra mim, como eu acho que a pessoa pode se desenvolver pessoalmente? Primeiro, eliminando frescuras da vida dela, né? Tentando ter uma vida assim, ah, eu posso comprar um chocolate Lindt? Posso. Vou lá no mercado e compro um chocolate Lindt, que é maravilhoso, aliás. Mas, se amanhã eu tiver só um chocolate ali da marca, sei lá, da marca Pan, a gente come da Pan mesmo. Não vou morrer por causa disso, entendeu? Porque as coisas mudam. Depois, quando vierem as vacas gordas, eu compro um chocolate caro de novo, não tem problema. Eu não preciso viver com macarrão integral pra viver. Se não tiver integral, eu não como. Come qualquer coisa. Você gosta do integral? Você tem dinheiro? Vai lá e compra. Mas se você não tiver, não fique se esfaqueando. Ai, meu Deus, eu preciso comprar isso. Eu não posso comer açúcar. Eu não posso isso. Eu não posso aquilo. Para de sofrer à toa. Nos relacionamentos pessoais, tente não levar tudo pro lado tão pessoal, especialmente na família. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois também. o doutor Jukovati falava muito disso. Vocês sabem que eu sou fã do Jukovati, né? Dentro da nossa família, a gente ouve as maiores crueldades. Desde sempre. Desde que a gente é pequena. Um estranho nunca vai te falar os desaforos que seus parentes te falam, né? Porque o parente, ele acha que ele tem liberdade pra falar o que ele quiser, sem filtro. Então, especialmente na família, tenta filtrar o negócio. Sabe? É gostoso se dar bem com os parentes? Claro que é. É gostoso ter amigos, ter parentes próximos? Mas seleciona as pessoas. Tenta não levar tudo a ferro e fogo. Não tenha aquela ingenuidade de achar que só porque a pessoa é seu parente, é do seu sangue, ela gosta de você, porque não gosta, né? Você vai ter parentes que gostam de você e que não gostam. Fazer o quê? Paciência. Essa é a vida. Achar que todo mundo que é seu parente te ama é ingenuidade também. Então, pra tentar levar as coisas de uma maneira mais leve. Na vida profissional, também, não tente levar tudo a ferro e fogo. Não fique pensando assim, ah, eu vou trabalhar na empresa, vou trabalhar em outro lugar e vou fazer muitos amigos e todo mundo vai se dar bem e ninguém vai tentar puxar meu tapete. Uma hora ou outra você vai esbarrar com alguém ali que vai tentar puxar seu tapete sim, que vai falar mal de você pelas costas. Isso tudo faz parte da vida. Então, tente não se melindrar tanto com essas coisas, não se deixe abalar tanto com essas coisas. E é claro, a última ideia aqui é investir muito em você, né? Os cursos de autoajuda por aí falam isso, de recursos humanos, e investir em você. É o como investir em mim? Com leituras, com cursos, com conversas legais com pessoas que você respeita, né? Ah, e como um curso pode me ajudar? Dependendo do curso, você tem um insight ali que abre sua cabeça pra sempre, entendeu? Às vezes você pega um livro, mesmo que seja um livro de autoajuda que o pessoal fala mal, eu não sou contra autoajuda, não. Eu acho que qualquer livro ali pode dar um insight pras pessoas. Eu não sou daquelas que pensam, o livro de autoajuda é coisa pra gente burra. Não é. Porque às vezes um livro super simples vai te dar um insight que vai mudar a sua cabeça pra sempre. Então eu não tenho aquela arrogância, aquele orgulho de ler livros de autoajuda. Eu leio qualquer coisa. Porque eu acho realmente que de repente eu posso ler uma coisa ali que me interesse muito. Então, leia o máximo de livros que você puder, de todos os estilos, tá? Leia literatura, leia ficção, não ficção, leia autoajuda, leia livros técnicos, assista documentários. Eu gosto muito de assistir programas de entrevista com pessoas famosas e nem tão famosas assim, porque pela vivência dos outros a gente consegue absorver algumas coisas, alguns exemplos, né? Observe a vida das pessoas, tenha um interesse social, que o pessoal fala que é fofoca, mas é interesse social, tá? Fofoca é você repassar pros outros o que você viu. Observe a vida dos outros, vê o que as pessoas fazem de acertado e de errado, né? Pra tentar seguir os exemplos, isso é modelagem na PNL. Discuta com as pessoas, com a educação, sem fazer inimigos, né? Faça um clubinho ali de amigos que você confia, pra você discutir os assuntos, o que você tá achando da política, o que você acha da pena de morte, o que você acha do tema da apropriação cultural. É legal debater as ideias, mas sem briga, sem ofender ninguém e sem querer defender o seu ponto de vista como uma ideologia infalível, que se não se torna um chato, né? De falar, não, eu acredito no parto humanizado e acabou. Pronto, eu vou convencer todo mundo que o parto humanizado é a melhor coisa. Não, gente, cada um faz o que quiser, né? Você tem a sua opinião, defenda a sua opinião, mas deixa as pessoas fazerem o que elas querem. Eu acho que viajar também é uma coisa muito legal, quando você viaja, você conhece outras culturas, você conhece outras pessoas, você sai do seu ambiente, ou seja, você deixa o seu ponto de vista pra ver outros pontos de vista, pra se colocar no lugar de outras pessoas, então viajar é uma coisa muito rica. Uma religião, se você acha que é adequado, você pode ter uma religião, estudar doutrinas religiosas. Eu gosto muito das doutrinas espiritualistas, eu gosto muito de ocultismo, aprendi muito com essas coisas. É claro que tirando todo aquele folclore que você tem que ser bonzinho, você tem que ser espiritualizado, você tem que aturar qualquer desaforo, isso daí eu já eliminei da minha vida. Fui muitos anos espírita kardecista, e aquele curso pra ser bonzinho, a gente sabe, quando você estuda psicanálise, você vê que não tem como ser tão bonzinho assim. que a gente, sabe, o ser humano ele tem muitas facetas, o inconsciente é muito vasto, né? Eu sou miriviorista, mas eu adoro a psicanálise também, eu acho que é super válido. Então, eu acho que ser realista, ser maduro, e ver que a vida não é brincadeira, é uma coisa que vai ajudar no seu desenvolvimento pessoal. E uma coisa assim, que eu aprendi, aceitar que vai ter gente que não gosta de você, acho que é uma das maiores lições da vida, não tente agradar todo mundo, porque você não vai conseguir agradar todas as pessoas. Por um motivo ou por outro, alguém vai te detestar, você vai ter haters. Isso daí é fato. Dentro da sua família, na empresa onde você trabalha, entre seus vizinhos, né? Alguém vai te detestar. E você vai ter que lidar com isso. Então, aprenda a lidar com a rejeição, aprenda a lidar com a raiva das pessoas, porque geralmente, quando as pessoas te detestam, é porque elas estão projetando algum conteúdo interno delas em você. Às vezes você não tem culpa. Às vezes você tem culpa, mas às vezes você não tem culpa. Então, não fique se preocupando muito com isso. Se concentre em quem gosta de você. Em quem não gosta, deixa a pessoa lá não gostar de você e não fique tentando convencer aquela pessoa que você é legal. Deixa a pessoa fazer o quê? É isso aí. Espero ter respondido satisfatoriamente a pergunta que a nossa amiga me fez. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau.